Os rótulos dos bioinseticidas não vão mais ter alerta de toxidade. Esses produtos são organismos vivos inseridos em um ambiente para controlar outros organismos também vivos que são considerados prejudiciais. Entendo o que vai mudar na reportagem de Carolina Monteiro. A tradicional caveira que indica que dentro do frasco tem uma substância perigosa não é mais obrigatória no caso dos produtos biológicos. Ela foi retirada para incentivar o uso desses defensivos que são menos tóxicos e agressivos à saúde humana. Então qual foi a estratégia que o governo decidiu? Criar um setor, um grupo de produtos chamados de venda livre. Ou seja, dar a opção ao agricultor de poder usar primariamente esses produtos de menor impacto. Ou seja, retirar as faixas toxicológicas, retirar as caveiras e as tíbias porque eles não representam riscos suficientes para ter esse tipo de comunicação do risco. E retirar a necessidade do receituário agronômico. Ou seja, permitir que eles sejam de venda livre. Ou seja, a gente está priorizando a venda desses produtos em detrimento dos produtos convencionais. Que obviamente continuarão sendo usados, continuarão sendo importantes para a tecnologia de controle de pragas. Mas devem ser usados apenas quando recomendados por um engenheiro agrônomo ou por um técnico especializado. Até 2015, a expectativa do governo é de que de 7 a 10% dos agrotóxicos autorizados para venda sejam biológicos. Hoje, os bioinseticidas representam apenas 3% do mercado. Para o diretor da empresa de biotecnologia, parceira da Embrapa na produção de agrotóxicos biológicos, a medida é positiva para o setor. Uma simples mudança que para a indústria de produtos biológicos, a gente diz que é uma grande mudança. Porque essa mudança, ela vem a quebrar um paradigma de muitos anos, onde os rótulos sempre foram voltados para os defensivos agrícolas, de uma maneira bastante... que são produtos extremamente tóxicos, a maioria deles. E o defensivo biológico entrava nessa regulamentação. Então, isso é um grande avanço, porque o produtor vai perceber que tem um produto onde ele tem uma maior segurança para trabalhar. A lista dos agrotóxicos registrados pode ser encontrada no site do Ministério da Agricultura. Enquanto o processo de registro convencional leva até 24 meses, o de um agente biológico, que são os agrotóxicos, tem prioridade no registro e pode ser finalizado em 8 meses.